Ex-comandante Valentil Rosário Tiago Lobato, atuou declaração na entrevista do jornalista português António Veladas, NBGMN-Hétan Fuen Lalaix, que atacou o Skylight Moço Tambalarico Fernandes, Makhamutu com a Força Invasor Indonésio, ou o saudoso presidente Nicolau Lobato. Mas o secretário-geral Fretilín foi o certificado de reconhecimento da NIA. Ex-governante e primeiro governo constitucional na Hateten, foi em Hatene Catacmaria Alcatiri ralou o certificado de reconhecimento onde reconhece Alarico Fernandes na traição. No dar alinhoso e presidente Nicolau Lobato, Lassimo não condena acto de reconhecimento no secretário-geral Foba Alarico Fernandes. E a estrutura-governo tinan reunirato se é rito no Lourdes em Lima, Alarico Fernandes assume pasta no dar ministro Segurança Interna na Informação. Com a presidência Rosário Thiago Lobato, Nian, GMN TV tenta o contato com o secretário-geral Fretilín, Dr. Maria Alcatiri, o de Rússone, Nia Comentário, mas bem-vindo até a Tens da Ocbele, Qualia e a Tempo e Dané. Equipa Cobertura, GMN. E aí